Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês como descascar uma laranja bem rápido, sem usar faca, só usando essas colheres. Esse é um jeito de você descascar a laranja, machucar ela e aproveitar mais o caldo e se for fazer suco, o bagaço. Eu vou primeiro começar com a pequena, você primeiro tem que fazer um corte nela para poder você inserir a colher, aí quando você for começar, você começa fazendo movimentos circulares, aí você fazer mais rápido, você descasca ela bem mais rápida. Quanto maior a colher, mais rápido é. Então, foi rapidinho, não machucou a laranja, não derramou, não fez sujeira, aí você vai, opa, você vai usar a colher maior só para você ver como é bem mais rápido. Você pode descascar ela em 15 segundos, se for rápido consegue até em 10. Pronto. Aí. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e fique aguardando o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.